Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá É pessoal, finalmente esse dia chegou, após mais ou menos uns 30 vídeos que eu trouxe pra vocês como Onir aqui dentro do Demon Fall Onde neles a gente pode fazer praticamente tudo que o Onir pode fazer, desde o seu modo história, desde a sua primeira Demon Art, os seus estilos de luta e assim por diante Rapaziada, a gente conseguiu trazer tudo isso em vídeo pra vocês Conseguimos jogar com todas as Demon Art, fizemos o showcase de todas e jogamos com elas na ranqueada E cara, assim por diante, foi muita coisa que a gente pôde estar trazendo como Onir aqui dentro do Demon Fall E eu tinha começado isso com o plano de incentivar o pessoal a jogar como Onir Até porque não existe só Slay no Demon Fall, o fato do Onir existir é porque de fato ele é forte cara E eu consegui mostrar isso muito nesses vídeos pra vocês e eu fico muito feliz de estar dizendo isso porque foi de certa forma bem divertido Só que agora a gente começa mais aqui um novo, como eu posso dizer, arco assim de Zé cara Eu não sei se eu diria dessa forma, mas começa uma nova leva de vídeos aqui, no caso um novo cenário pra gente aqui dentro do Demon Fall Como vocês sabem, da última vez que eu fui Slayer, a gente já trouxe uma porrada de vídeos de Slayer aqui dentro do canal A gente ensinou a pegar todas as respirações Só que ainda tem muita coisa pra gente estar vendo como Slayer Então de agora em diante, se prepare porque o Giandre, que atualmente é Prestigio 2 Vai pegar o seu Prestigio 3 agora nesse vídeo E vai tentar ir até o Prestigio 7 pra finalmente, cara, chegar naquele ponto onde ele vai estar insano de forte Pra poder finalmente, cara, subir e virar rasteira lá na Ranked Tudo isso é em prol da gente ficar mais forte ainda e trazer mais conteúdo pra vocês aqui dentro do Demon Fall Então já fica avisado, se prepare que nos próximos vídeos a gente tem muito mais dicas pra vocês Que obviamente, tem que dizer, Giandre, os vídeos vão ser só apenas gameplay, tipo ranqueado e tal Não, os vídeos agora em diante, rapaziada, vão estar incluindo obviamente as ranqueadas Que a gente vai fazer ranqueada com todas as respirações do jogo, obviamente, né, cara A gente vai ter que fazer as ranqueadas com ela A gente vai trazer mais ranqueadas ainda, testando um bocado de coisa ainda que a gente tem pra testar com vocês E não se preocupem, pra quem for onir e quiser que eu traga mais vídeos Futuramente a gente volta a ser onir Eu só vou realmente virar Slayer porque eu vou explicar pra você no decorrer do vídeo isso aqui, ok? Mas se prepare porque vai realmente ter muita coisa pra gente estar trazendo, cara Novos métodos de farm onde você consegue pegar Prestigio Cara, você consegue pegar Prestigio em pouquíssimas horas Já pensou pegar um Prestigio em pouquíssimas horas? De 1 ao 50, cara? Muito rápido? Pois é, isso eu vou estar ensinando pra vocês nos próximos vídeos Então eu já peço logo que você, de começo, cara, deixa o seu like Compartilha o vídeo pra geral, rapaziada E vê o vídeo até o final porque de fato é bem interessante Se você for novo, se inscreva pra ativar o sininho e receber tudo no próximo vídeo Logo a gente chega aos 100 vídeos de Demon Fall, cara E até lá ainda tem muita coisa pra gente estar vendo aqui dentro desse jogo do Roblox, tá? Mas vamos lá, aproveitando aqui que eu já tô aqui logo nessa vila Eu vou logo ir pra vila onde tá lá o rapaz que vai dar o Prestigio No caso que eu vou pegar o Prestigio porque atualmente eu tô no level 50 já E que por sinal eu queria agradecer o Horizon, no caso, esse é o nickname dele lá no Discord Muito obrigado, cara, na moral mesmo, ajudou muito Ele tá guardando meus itens, então de fato vai ajudar pra caramba E bora lá pra Kamakura Village, rapaziada Porque agora a gente vai pegar finalmente o nosso Prestigio Giandri, daqui em diante o que tu vai estar fazendo? Os vídeos eles vão ser bem circulados Obviamente eu não vou pegar o Prestigio 10 É muito difícil eu pegar o Prestigio 10 Se eu pegar, cara, vai demorar um pouquinho Mas é capaz que eu talvez pegue, realmente Eu ainda tô pensativo se eu pego ou não o Prestigio 10, rapaziada Talvez eu chegue até o 7 Porque eu realmente quero muito ter o rank Hashira aqui dentro do jogo É um rank que eu realmente tô cobiçando muito a ter, cara Mas isso é tudo questão de tempo, rapaziada Isso é tudo questão de tempo Eu quero também mostrar pra vocês alguns, no caso, os métodos que eu uso atualmente Pra atalpando o jogo Porque os métodos não são mais praticamente os mesmos E bora lá O que que eu vou fazer agora é o seguinte Bora aproveitar que a gente já tá aqui Eu quero fazer o Yorichi, cara Vamos aproveitar aqui Então se preparem Porque realmente vai ter muita coisa pra gente tá vendo, pessoal Aqui dentro do Demon Fall Porque ainda tem muito conteúdo pra gente tá criando, né Aqui pra vocês Só quero ver rapidinho É esse aqui, se não me engano, né Eu não lembro exatamente se era esse Se não me engano não era esse aqui Bora continuar aqui Que eu acho que é um que tem que tá mais pra frente aqui, cara Eu lembro de ter um cabelo aqui Eu não lembro se era esse aqui É isso que é confuso, cara Como aqui dentro do Demon Fall Porque eu não sei, cara Eu não lembro qual é o cabelo Pera aí, eu vou procurar o cabelo do Yorichi Eu já volto com vocês Aqui, rapaziada Agora sim, ó No caso, eu consegui o cabelo do Yorichi, né Eu não sabia qual que era, cara Um tempo atrás no jogo Mas eu acho que se não me engano Ele é um item de Game Pass Pra falar a verdade Que a Game Pass de cabelo Eu não lembro Ou certo se ele tá disponível no jogo Mas deixa aqui A face, cara Eu tô pensando Não, isso aqui é Pera, isso aqui é barba, cara Não, barba eu não quero, não Olhos Aqui, olhos vai ter que ser mudado, né Eu vou querer colocar um olho bem massa Aqui pro Yorichi, cara Cadê? Não Não Eu quero fazer realmente o Yorichi, tá, rapaziada Não vou querer fazer um personagem qualquer Vai ser o Yorichi com todas as respirações disponíveis no Demon Fall Vai ser um negócio insano Vocês vão ver, tá Bora ver aqui Eu não sei ao certo qual que seria Eu acho que é esse aqui, cara Cadê? Vem pra cá Cadê? Cadê? E é esse aqui, se eu não me engano Aí eu coloco troco aqui no caso Que é Ah, isso aqui nariz não muda muito, cara Deixa o nariz aí mesmo Isso aqui é o que? Boca Ok A boca pode ser Não Cadê? Pode ser esse aqui, cara Eu gostei até dessa boca Cadê? Pera aí Não, ativa aqui Aí, não Essa aqui não Calma aí Calma, essa daqui não Cara, eu não sei ao certo qual boca eu colocaria Tem essa daqui que realmente ficou muito boa Só que deve ter outra Cadê? Bora ver aqui Opa Esse aqui ficou bom, cara Gostei desse aqui Realmente esse aqui ficou interessante Então, pera aí Deixa eu ver nariz Que nariz não muda tanta coisa Mas bora colocar o nariz Esse aqui serve, beleza E de roupa aqui Cadê? Se eu não me engano tem a roupa do próprio Orit aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui Não, 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 não É, não tem, cara Eu lembrava que tinha Mas não tem exatamente, né Mas bora aqui, né Pegar e colocar essa roupa bem aqui em questão Cadê? Tem uma roupa aqui que é bem parecida Cadê? É... Essa daqui no caso, né Cadê? Essa daqui, né Bem parecida Só que eu vou colocar essa daqui, ó Essa daqui ficou interessante também, né Masculino, camado Tudo certo, né, rapaziada E obviamente o cabelo Aproveitando, né, cara Que o cabelo a gente pode mudar de cor Velho, isso é muito massa Na moral Eu acho isso simplesmente insano, velho Mas o cabelo vai ficar preto mesmo Normal, né E... Tá aí, rapaziada Esse é o nosso Orit atual E bora lá, rapaziada Da Fish, né Finishing E bora lá Tá vendo o nosso personagem agora no Demon Fall E, bom Os métodos vão ser outros Pra gente estar farmando Até ver se tá gravando Que eu pausei aqui Tá gravando Então os métodos vão ser outros Pros farms, tá, rapaziada A gente tem muita coisa pra ver Como Slay, realmente Porque eu deixei muita coisa pra trás Na época que eu era Slay Então tem muita coisa pra tá vendo Tem muito vídeo extra, por sinal Porque a gente não vai apenas ensinar Testar coisa no jogo Realmente fazer tudo que tem disponível Mas a gente vai também Aproveitar pra gente tá brincando um pouco, cara Porque, por sinal O Yorit vai ser parte de um futuro vídeo Que eu vou trazendo pra vocês Onde vai ser E, obviamente, rapaziada Eu não vou esquecer de dizer pra vocês De André Vai ter no Biel Pro? Vai ter no Biel Pro, rapaziada A série é essa Que, cara, vai ser incrível de fazer Que eu vou, mano Vou me empenhar muito Pra fazer no Biel Pro Realmente Da melhor forma possível E olha aí, cara O cabelo do Yorit brabo demais, mano Cá entre nós Eu tô lindo demais, velho E bora lá começar Aqui o começo do game, mano Ah, velho Chega a ser bem nostálgico, né Realmente Essa parte aqui do jogo Mas beleza Ele vai falar o negócio Tudo certinho aí E... É isso, né, rapaziada Lembrando que, obviamente Muita gente vai perguntar E, Jean, nos próximos updates A gente vai atualizando, pessoal O jogo No caso, a gente vai atualizar O modo história Tudo que for lançado no jogo A gente atualiza com o tempo Incluindo os Onis Mas a gente vai aproveitar Esse momento Pra realmente ver O restante do jogo, cara Porque até então Eu acho que de Onis Não tem mais nada Praticamente pra mim Tá fazendo E se tiver São mais vídeos realmente extras Testando certas coisas Muito... Meio simples, no caso E que, de fato, cara Pra criar esse tipo de conteúdo Simba e cima dos Onis Eu vou ter que fazer Um negócio bem interessante Então é bem capaz Que demore um pouco, ok Mas vamos lá Então a gente vai pegar Olha aí Tá ensinando a gente batalhar Perfeito, né, cara Pega a nossa katana Aqui logo então, né Pega aqui E, ok Nossa kataninha aí Aperta aqui logo O G, né G ou F Eu nem lembro, cara Faz muito tempo Que eu não jogo Aí, beleza Vai, bora então Coloca isso aqui E bora derrotar ele aqui, né, cara E conseguir logo começar o game Da forma correta, né, rapaziada Cadê? Tá ali, ó Venham Bora aqui, né Simples demais, né, cara Eu até lembro da primeira vez Que eu fiz isso aqui Eu morri, né Pra ele, se eu não me engano Na verdade eu não lembro Eu acho que eu não morri Pra falar a verdade Eu acho que eu peguei E deixei ser morto Pra me tornar Oni Na primeira vez, né, rapaziada Mas... Lembrando Já fica logo os spoilers Pra quem já tá logo Nessa parte do vídeo Pra quem realmente decidiu Ver o vídeo até o final Lembrando que Possivelmente a gente não vai Se tornar Oni tão cedo, rapaziada Só que é bom lembrar Que a gente vai ter Muita coisa pra trazer de Oni Pelo fato de que Já foi confirmado Que a gente vai ter Novas Demon Art E possivelmente Novas atualizações No modo história dos Oni Então a gente pode esperar Que realmente Mesmo que seja um recomeço Pra gente A gente vai ter que retornar Seu Oni em alguns vídeos Pra gente poder realmente Trazer as coisas novas Pra vocês Recentemente No Demon Fall, ok? Mas tá aí, cara Conseguimos aqui, ó Mano, que da hora, né, velho Conseguimos aqui terminar novamente O começo do modo história, né Beleza, né Ok, ok Conseguimos terminar Ok, mano Ok, vai, vai, vai Beleza Cansei já aqui de esperar E bora logo pra cidade, né Beleza A gente vai agora possivelmente Cara, eu nem lembrava Que era assim pra falar a verdade Eu não lembrava que era assim Ok, né Beleza Vai carregar aí o jogo certinho, né E obviamente, pessoal Aproveitando que o jogo Tá carregando Não se preocupem Como vocês sabem A gente conseguiu fazer Várias tier lists Na verdade, algumas tier lists Comuninho Onde eu listei algumas Demo Art Pra você farmar Coisas do tipo Eu vou fazer isso Obviamente com Slayer E pra Slayer até melhor, cara Porque tem muita coisa Pra fazer de tier list Pra Slayer Não vai ser exatamente A tier list, né Top das top Que por sinal Olha aquilo ali, cara Kaigaku Perfeito Pra gente já começar logo Com muito nível Aqui no Demon Fall, né Mas não vai ser aquela Tipo aquela tier list Realmente Mas vai ser coisas Que de fato Vão ser interessantes E vão ser dicas De fato Essenciais Pra quem tá começando Aqui dentro do jogo Ah, olha aí Mano, eu tô até errando Cara, tem que falar Com o carinha Bem ali Mas Bom, pessoal Foi esse o vídeo Eu queria trazer logo Pra vocês notícia Que vai ser Eu achei importante No caso Trazer esse tipo de vídeo Porque eu quero que vocês Fiquem real atentos Porque Eu vejo que muita gente Dá sempre aquele apoio Da hora no canal Cara, eu acho muito importante Porque De fato é uma saga Né, cara Que a gente vai Tá começando agora De Monfall Que a gente vai tá Retornando a trazer De Monfall A gente vai trazer Vários vídeos extras Mais divertidos Tentando se divertir em si Porém vai ter muito vídeo Ainda testando ranqueada Fazendo tier list Dando em curiosidade Ensinando vocês A upar mais Do que a gente já ensinou Até hoje Então, mano Ainda tem muita coisa Pra tá vendo Nesse jogo, ok? Mas foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado Aguardo vocês Até os próximos vídeos Do De Monfall Mas foi isso Tamo junto Eu vejo vocês Até o próximo vídeo No canal De De Monfall Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui! Tchau! 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 E aí